Olá pessoal, vamos continuar nos anos 90? Parte 2, Zezé de Camargo e Luciano. Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto idiota. Isso mesmo, Tatiane, o ano de 1992, que foi lançado esse álbum famoso de Zezé de Camargo e Luciano, o álbum da capa azul. O álbum que contém a canção de sucesso, Coração Está em Pedaços, canção essa composta por Zezé de Camargo. A canção Muda de Vida, de Fátima Leão, Elias Muniz e Carlos Randall. E também temos a canção de sucesso, Cara ou Coroa, que é a versão da canção latina Cara ou Cruz, de Vila de la Torre e a Monroe Fernandes, versionada por Carlos Colla. E também a canção de sucesso, Voando Sem Asas, essa do compositor Joel Marques. Temos também a canção Leva a Minha Timidez, canção essa composta por Zezé de Camargo e José Ricardo Correia. O álbum de grande sucesso, que contou também com a canção Garoto de Rua, que falava aí das dificuldades da criança de rua. E temos também a canção Coração na Contramão, canção essa de Zezé de Camargo e César Augusto. A canção também Me Leva pra Casa, essa de, a canção de sucesso também, né, que fez parte desse álbum e ajudou a compor o sucesso desse álbum. Temos a canção também Não Tem Jeito Não, canção essa de Fátima Leão e Elias Muniz. Também encontramos a canção Por Deus, canção essa de Zezé de Camargo e Wellington Camargo. Temos também outra canção que fez destaque nesse álbum, foi a canção Linda Linda, de José Fernandes, esse compositor de sucesso, de músicas pra Amado Batista e outros cantores. Temos a canção também Cama de Capim, Cama de Capim é uma canção de Mário Maranhão e Marco Camargo. Temos também a outra canção de sucesso desse grande álbum, foi a canção Muda de Vida, Garoto de Rua, Leva a Minha Timidez, entre outras. E por aqui hoje estamos conectados, falando de música e voltando no tempo. Já falei pra você...